Jonatas Kep, o número 1 de Recife Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideia errada Mas não consigo viver longe dessa lutada Toda raiva passa, sempre brota legada Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só tem nada da donzela O que passa, desculando na favela É foda, sempre quer jogar na minha cara Jogar, jogar na minha cara Jogar, jogar na minha cara Jogar, 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 que trismente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só tem nada da donzela O que passa, desculando na favela É foda, sempre quer jogar na minha cara Wbeat que produziu Mais uma que se produziu O que passa, desculando na favela Não quero mais nada, só tem nada da donzela Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideia errada Toda briga vem com as mesmas ideia errada Mas não consigo viver longe dessa lutada Toda raiva passa, sempre brota legada Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só tem nada da donzela O que passa, desculando na favela É foda, sempre quer jogar na minha cara Jogar, 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 que trismente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só tem nada da donzela O que passa, desculando na favela É foda, sempre quer jogar na minha cara Wbeat que produziu Mais uma que se produziu O que passa, desculando na piada É foda, sempre quer jogar na minha cara É foda, sempre quer jogar na minha cara Jonathan's Kep E o número 1 de Recif Marlé Marlé né pai, pai, pai Isso é o DJ valeroso E os ajude Na base e na voz Ela tá com saudade, agora quer me ter É tarde demais be, não quero você Contigo é só uma picada, de vício não passa Se quer compromisso, eu desligo na tua cara Se quer dar uma sentada, brota custo de safada Meu telefone tocou, eu tava no Elipa Era minha ex, com soldade da minha porra Era minha ex, com soldade da minha porra Meu telefone tocou, eu tava no Elipa Meu telefone tocou, eu tava no Elipa Era minha ex, com soldade da minha porra Era minha ex, com soldade da minha porra Meu telefone tocou, tocou, tocou Era minha ex, com soldade da minha porra W-Beat que produziu, mais uma que explodiu Era minha ex, com soldade da minha porra Ela, ela tá com saudade, agora quer me ter É dar vida e mais B, não quero você Contigo é só uma picada, de vício não passa Se quer compromisso, eu desligo na tua cara Se quer dar uma sentada, brota custo de safada Meu telefone tocou, eu tava no Elipa Era minha ex, com soldade da minha porra Era minha ex, com soldade da minha porra Meu telefone tocou, eu tava no Elipa Era minha ex, com soldade da minha porra Meu telefone tocou, tocou, tocou Era minha ex, com soldade da minha porra W-Beat que produziu, mais uma que explodiu Jonatas Kep, o número 1 de Recife Marlene na voz e na base, diferente dos iguais Já sabe né, Marlene é pai Ela é patricinha, viaja nos favela Que tá todo trajado e de cabelo e na régua Nós nós porta-bala rosa, é disso que tu gosta Então o pitão não desfaça, é do estralhar que você gosta Gostosa A cara de estralhar que ela gosta O pote na régua por o deboche O pote de nave, brisando o pote Ponto na minha bala logo, fleque peitada logo A cara de estralhar que ela gosta O pote na régua por o deboche O pote de nave, brisando o pote Ponto na minha bala logo, fleque peitada logo A cara de estralhar que ela gosta Ela é patricinha, viaja nos favela E tá todo trajado e de cabelo na régua Nós nós porta bala rosa, é disso que tu gosta Então não desfaça, é do estralha que você gosta Gostosa A cara de estralha que ela gosta O forte na régua puro deboche O acedido na bebida e zoologódea Pôr na minha bala louca, black peitada louca O a cara de estralha que ela gosta O forte na régua puro deboche O acedido na bebida e zoologódea Pôr na minha bala louca, black peitada louca Jerequinha, vai embaixo, vai se batendo com a bunda Vai se batendo com a bunda Bate, batendo com a bunda Bate, batendo com a bunda É com a bunda, é com a bunda A cara de estralha que ela gosta O que ela gosta O que ela gosta O acedido na bebida e zoologódea Pôr na minha bala louca, black peitada louca É, nós dizemos que você vai escutar falar dos caras toda hora Alegria do meu bebê, do meu bebê, do meu bebê da cela Tá ligado? Onde é o senhor? 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 Onde é o senhor Bebe uísque pro biscói, que cobeなら toda hora A profissão que eu sempre quis, agora eu tenho comendo várias pepecas Todo dia eu tô comendo, sou o pesadelo deles E o sonho das livretas, e aí mulher, tô quem arrasta a panceta Bota a calcinha de lado, pro que metam da vinceta Filantra, safada, cachorra, piqueta Onde de roca, que profissão foda, onde de roca, que profissão foda Bebe o uísque com o biscoi, que come mulher toda hora Bebe o uísque com o biscoi, come mulher toda hora Joga, 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 xerécona, pro DJ que é capitão Joga, xerécona, pro DJ que é capitão Que profissão foda, que profissão foda, que profissão foda Come mulher toda hora W-Beat que produziu Mais um absurdo Junatas Cap, o número 1 de Recife Marley na voz e na base Diferente dos iguais Já sabe né Oi, como cê tá Eu quero saber a cor da sua calcinha Trouxe algo cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 fumar Tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 fumar Se que quero sabe a cor da sua calcinha Amor, tô com saudade de você Trouxe lá em casa para a gente amanhecer Bota aquela calcinha que o pai viaja Quando eu fico estigado eu dou lugar Pra nossa fada ficar de quadro pro espelho Me faz a posição Olha a foto que eu tiro do rabetal Trouxe algo cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 fumar Tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 fumar Se que quero sabe a cor da sua calcinha Calcinha W-Beat que produziu Mais um aqui explodiu Calcinha, calcinha Quero saber a cor da sua calcinha Amor, tô com saudade de você Trouxe lá em casa para a gente amanhecer Bota aquela calcinha que o pai viaja Quando eu fico estigado eu dou lugar Pra nossa fada ficar de quadro pro espelho Me faz a posição Olha a foto que eu tiro do rabetal Trouxe algo cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 fumar Tenho que te deixar molhadinha Cê pode fumar, 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 fumar Se que quero sabe a cor da sua calcinha Calcinha W-Beat que produziu Mais um aqui explodiu Calcinha, calcinha Quero saber a cor da sua calcinha Calcinha Jonatas Kep, o número 1 de Recife Marlé, Marlé, né pai Na base e na voz Só de gato do Recife A flera tá de volta B-B-B-L-B A bebê tá revoltada por conta da estalarinha Todo dia fala Melhor ser puta do que se fuda Melhor ser puta do que se fuda Quanto macho é o asmi Mais aumenta a minha vida Mais aumenta a minha vida Mais aumenta a minha vida É o treinamento Melhor ser puta do que se fuda Melhor ser puta do que se fuda Quanto macho é o asmi Mais aumenta a minha vida Melhor ser puta do que se fuda W-Beat que produziu Mais um aqui explodiu Melhor ser puta do que se fuda A bebê tá revoltada por conta da estalarinha Todo dia fala Pra arrumar e liga Mas ela tá solteira e vai incomodar Melhor ser puta do que se fuda Melhor ser puta do que se fuda Quanto macho é o asmi Mais aumenta a minha vida Quanto macho é 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 a minha vida Melhor cê puta O que se fruta quanto macho ao Admi Mais aumenta a minha bunda Grunda, grunda, grunda aqui Mais aumenta a minha bunda Wbeat que produziu Mais um aqui O que eu Melhor cê puta Jonatas Kep O número um de Recife Marla é Marla e não é pai Na base e na voz Essa bebê tem a malícia Só ela sabe fazer É o segredo da mulher que faz o homem enlouquecer Eu fico viciado Eu adoro me amar Vou contar de um até três pra ter uma ser sacada Essa É só os três macetes para cumprir só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Quica p-ca-p Ô rendered Faz um favorzinho pra mim soil Vai joão Tchabute Jogar p-ca-pgod Lembra que Quica você Jogar p-ca-pdiggil Da, 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 We, o vídeo que produziu Mas, mas o like se protetiu Essa, essa bebê tem a malícia, só ela sabe fazer É o segredo da mulher que faz o homem enlouquecer Eu fico viciado, eu adoro me amar Vou contar de 1 até 3, 4, 1 noch, você faz fundo Sa-la-la-la Esse é o três macete para conquistas você No primeiro eu vou subindo, no segundo vou descendo No terceiro macete eu vou kidna UA Kika, 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 kibay Kikka, k기가 mudinha com você Kika, kika, kika Leute Ô, Chief das Maravilha faz um favorzinho da mim Vai xotz, vai xotz, xotz, joga bundinha pa' me Vai xotz, dzえー, deactiv제 Jonatas Kep, o número 1 de Recife Eu botei uma foda com a bebê, fiquei alucinado Eu vou ligar o flash pra filmar ele Ela olhou pra trás, comigo não tem pano Vou puxando teu cabelo e o vidro continuando Relaxa bebê que o maluco tá gravando Então vai gravando Vai me gravando, pô, então vai gravando Vai me gravando, pô, pra tu não esquecer tua melhor fona do ano Pra tu não esquecer tua melhor fona do ano Então vai gravando, vai me gravando, pô Então vai gravando, vai me gravando, pô Pra tu não esquecer tua melhor fona do ano Pra tu não esquecer tua melhor fona do ano Tua melhor fona, 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 fona do ano Tua melhor fona, 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 fona do ano Só ligo o flash pra tu mostrar tudo, DJ também só ligo o flash pra tu mostrar tudo Tô socando na minha xereca, pegando no meu peixe, tô socando na minha xereca, pegando no meu peixe W-Beat que produziu, mais uma que explodiu Então vai gravando, então vai gravando Dei uma foda com a bebê, fiquei alucinado, eu vou ligar o flash pra filmar o resultado Ela olhou pra trás, comigo não tem plano, vou puxando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa bebê que o maluco tá gravando Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer, tu é a melhor fana do mundo Tu é a melhor fana, 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 fana do mundo Tu é a melhor fana, 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 fana do mundo Só ligo o flash pra te mostrar tudo DJ Sam e só ligo o flash pra te mostrar tudo Tô socando na minha xereca, pegando no meu peito Tô socando na minha xereca, pegando no meu peito W-Beat que produziu Mais uma que explodiu Vai gravando Então vai gravando